Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger, vamos aqui falar no Parada do Jarro que me leva para o dia de Lavos, e bem, se você acha que os finais estão feitos de maneira rápida antes, agora vai ser o momento que tudo vai começar a ficar mais rápido ainda, e ao longo do tempo eu vou explicar o motivo disso, isso aqui já é algo que vimos antes, eu vou correndo e vou, ah meu Deus, Lavos está vindo, pela bilionésima vez vai aparecer essa parada aqui, e vai entrar a música, e é isso aí, finalmente o Lavos vai chegar destruindo tudo, na real nem dá tempo de destruir né, eu já vou para acima dele no sapatada, vamos lutar, com certeza, o que fez estar certo é agora, nossa juventude foi curta, a gente não vai morrer cara, pode ter fé, vai dar tudo certo, só que tipo, dessa vez vai ser mais demorada que as outras, porque as outras eu não tive que passar por fazer essa, esse aborrecimento todo né, que é, eu chegar e, é, tem que enfrentar todos os bosses que eu, lutei até agora, antes de me dar de cara com a versão final do Lavos, derrotado, agora ele foi para a versão da maquina azada, eu vou fazer igual fiz aqui a outra vez, vou usar só o Frenese nessa, ao invés de ter que ficar sofrendo contra-ataque, batendo normal por 50 mil vezes, pô, Frenese custa 4 de MT pra mim, aí, resolvido, ah, pra mim não teria esses chefes, porque eu nem enfrentei eles ainda né, mas tudo bem, acontece, eu vou botar vocês pra usar bomba oposta, e sinceramente, eu vou, ó, chambrar nesse golpe, bem, eu não sei que parte é resistente ao Ki, mas, a que sobreviver vai levar dano disso, nossa, isso realmente foi suficiente, eu achei que não seria, tá, antes disso, eu vou botar um super héter, guarde, pra ficar tranquila, e eu poder usar magia de boa com ela, e aquilo ainda também, sinceramente, sinceramente, esse grupo, ele dá muito mais dano do que o grupo 12 da primeira vez, eu acho, né, não tenho certeza, só vou ter certeza quando eu estiver enfrentando o Lavos mesmo, só que eu usei esse golpe meio que divulgando, porque isso só vai servir pra diminuir a defesa dele, agora ele vai receber dano, um dano forte né, ah, tá vivo ainda, não mais, agora o Magos, isso, bem, no momento eu tenho todos, tenho a possibilidade de usar todas as habilidades, né, então isso é uma grande vantagem, dá um tiro nele, só pra ver o que que ele vai fazer, a barreira vai ser de fogo, ok, então vamos usar logo o Fire Swole 2, e agora que eu vi que a luta tá, tá quase sem mana já, Ué, e agora? Ah, ele vai começar a lançar uma magia, então, tipo, vai capaz dele morrer com esse golpe, não convenhamos, morreu, não, ah, então, ah, usa a espada de rio, então, só pra deixar com chave de rio, tá, você usa o Bumner que vai matar aquele bichinho, já vou aproveitar aqui pra me poupar tempo depois, que aí a Luka vai ficar mais rápida, né, então isso vai ajudar bastante, ah, não, preciso esperar ainda, que burro, ou não preciso esperar, será que já baixou a defesa, não, ainda não baixou a defesa, tá, agora sim, começou a armazenar poder, sim, eu tô... vamos ver, hein, que Muma vai... conseguir chegar na contagem dele, se for falar que essa sequência de golpe tá muito boa, morreu, morreu... morreu, morreu... agora ele vai... ah, esse aí é o último, só alegria... ah, eu achei que daria a pena... realmente, pelo visto, não tem como usar o golpe primeiro que ele, mesmo sendo, tipo, muito, muito rápido... ah, já foram derrotados... ah, já foram derrotados... hum, vamos usar a Mega Hacker, eu acho que vai ser o suficiente... caraca, ela tá muito rápido... caraca, ela tá muito rápido... eu nunca tinha que ter usado isso na Luka, cara... Luka que tá lenta... mas não... e sinceramente, eu nem sabia que dava pra aplicar duas paradas juntas... opa... chegou a hora... a hora, na verdade... a hora... vamo lá enfrentar o Largo... então, agora, a Luka vai ficar mais rapidinha... então, vai facilitar ela a dar golpe duplo junto com a Marley... bom apóstolo... Luminé... ah, a Luka vai se dar mal com isso... né, pode crer... esqueci dessa... desse fator... mas eu acho que o Krono matar ele... antes... deve matar... é... matou sim... tá... todo mundo queria que fosse o fim... mas, na verdade, não é... e, bem... agora, é um momento que... é um momento lindo... porque... significa que eu nunca mais vou ter que fazer... aquela primeira parte do Largo... que eu posso simplesmente chegar e... é... bem... já tá meio que derrotado, né... então... nas próximas vezes... eu vou apenas ter que... lutar contra... a segunda e terceira forma dele... é... bora garoto... é... Vai lá e acelera você, você vai, uma explosão só pra garantir logo, não perdeu o tempo. Cara, eu tinha que ter colocado o Easy Speed Tab na Luka, que aí a Luka ia ficar tipo rapidona, e ia botar ainda a parada pra cortar o uso de MP dela, que aí ia ficar só limpeza. Será que isso aqui, tipo, claro que vai causar, porra, orgulho de dano, né? Já acabou com o braço, o outro braço, logo, logo já vai estar dando adeus também. E lá foi. Um abraço pro braço. Ué, será que tem que... Tá, entendi. Tente esperar ele usar esse golpe pra eu perder a tarde. Tentar então usar isso aqui no Crono. Boa, Lachum. Boa, Lachum. Boa, Lachum. Boa, Lachum. Tá, isso vai fazer com que a Luka saia do transe dela. Tá confusão aí, dando um tiro no Vaco, dando um tiro no Zouro. Porra, tiro da Luka é a chance de matar alguém, né? Se ele pegar ali de outro. Porra. E arma doidera, essa arma dela. Deixa eu falar. É, vou usar esse 2, né? Porque aí não usa tanto MP e eu... Eu quero ver se... Eu não preciso recarregar nessa batalha. Porque eu acho que falta bem pouco pra ele morrer, né? Se eu não me engano... O Crono vai dar mais um ataque e ele vai morrer. É meu palpite. É meu palpite. Errei no palpite. Mas assim... Desse round aí é meio fácil não, sinceramente. Ah, sabia. Essa coisa é a razão pela qual estamos aqui. É um parasita. Espanha do nosso ar. A gente vai lutar. Impossível. Você não pode brincar com o mundo inteiro e achar que deixará levado. Show de bola. Vem garotão. Vem garotão. Tá, eu vou usar Frenese nele. Você vai usar um acelerar na Luka. A Luka vai usar um Mega Elixir em geral. Ele já recarrega a MP dela. Pô, a vida do Crono também já tá bem na merda. A vida dela também tá bem cagada, né? E bom que eu já posso seguir batendo em todo mundo. Tudo que se move. Com tranquilidade daqui pra frente. Tá, você. Bate nele de novo. Matou. Matou. Você usa um acelerado. Pronto. Tá, diminuiu a defesa. Agora é a hora que a gente começa a atacar. 3600. Morreu. Morreu. Tá, vou fazer o seguinte. Vou botar o Luka pra... Usar apenas um... Qual o nome? Explosão. Aí você vem e usa vida nela. Pô, cara. Tão fácil fazer a ressurreição da galera. Tô precisando de tudo isso de tempo, não. Aproveitar a defesa da baixa. Já? Ai ai, eu achei que ia ter mais tempo pra atacar ele. Mas o fato também que eu vi que o do meio, com esse grupo, acho que ele vai morrer bem mais rápido do que o do canto, não sei. Será que ela vai ficar sem poder usar a habilidade, que ela não tem nenhuma... Au. Ela não tem defesa contra essas paradas. Que golpe mal utilizado, hein. Nossa, ainda levei contra-ataque. Pô, ele é muito dano de contra-ataque. Caraca. Vou usar o frenese então. Ah, vou ser ataque. Morreu. Desgraçado, na hora que a Lugal foi usar o ataque dela. O que eu vou usar o ataque da Lugal? O que eu consigo? O que eu vou usar o ataque da Lugal? O que eu vou usar o ataque da Lugia? Está bem, agora eu vou usar a Lugia, o que eu vou usar o ataque da Lugia. foi, que coisa mais linda aí vai tudo esclarecendo enquanto começa a seguir em direção ao que mostra para o quarto eu acho que é quarto final liberado esse final é esse fica aparecendo galera correndo atrás então basicamente esse sinceramente é o final mais sem gracinha que basicamente é o NU e esse Ribbit meio que brincando enquanto aparece os créditos vai aparecer depois desse crédito aí é um D&D com sonequinha aí final número 5 boa noite já estou com 4 finais concluídos subscrever obviamente sim e é isso aí eu vou carregar o jogo aí o que acontece já vou mostrar já vou mostrar já vou mostrar que eu carrego o jogo daqui eu só pego o teletransporte e eu volto para o fim dos tempos aí quando eu for fazer o próximo final eu vou estar tranquilo para poder vir por aqui e já vou pular aquela primeira etapa do Laos então é isso aí agora eu vou começar a voltar a seguir a história até o momento que eu consigo a primeira parte da Massamune então até o próximo episódio é nóis que eu vou começar